Bom, Pokémon GO está fazendo um tremendo sucesso nas últimas semanas, porém para quem não conhece o que é Pokémon GO, Pokémon GO é um jogo que se baseia em realidade virtual, ah mas que realidade virtual é essa? Bom, a realidade virtual de Pokémon GO é a realidade virtual onde você pega o seu celular, você baixa o jogo e você anda no mundo real à procura de Pokémons, você achou um Pokémon você pode pegar a tua câmera do seu celular, procurá-lo e pegá-lo com uma pokebola, esse jogo está fazendo um tremendo sucesso, só para vocês verem, Pokémon GO já foi mais usado que o Tinder, já foi mais usado que todas as redes sociais, já foi mais baixado que sei lá o que, Pokémon GO passou nas pornografias de pesquisa, tem que ter um negócio para passar isso, porque hoje em dia a criança já está vendo isso, então, é, então por isso que hoje eu reuni para vocês as 5 curiosidades sobre Pokémon GO. Bom, nesse ritmo de Pokémon GO, tem vários youtubers gravando vídeos, fazendo tags, gravando vlogs, tem vários youtubers ganhando visualizações em inscritos, é, basicamente assim. Eu não estou julgando, o certo é o certo, o errado é o certo, o errado é o errado, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ouvir de curiosidade. Então vamos à notícia. Um youtuber americano, não sei de onde que ele é mesmo, ele estava procurando pokémons, e não basta já termos aquelas creepypastas, onde fala que a gente, como menino, foi por um terreno e ele voltiu, e ele pulou um terreno que não era dele, ele entrou num terreno que não era dele, com o carro dele, começou a... Ai galera, estamos aqui, eu achei o Pokémon, ai, e ele entrou num terreno que não era dele. Bom, o dono do terreno não gostou da ideia, e ele sacou uma espingarda e partiu para cima dele, simplesmente isto, porque ele não gostou da ideia de jovens estar lá no meio da madrugada, da noite, na casa dele, com o celular, com o carro, e o velho velho achou que ia ser assaltado, e tentou acertar eles. Bom, e uma coisa muito estranha que aconteceu, foi que ir lá para os outros países, não é no Brasil, que no Brasil, eu sei, eu quente tanto falar, não lançou ainda, mas lançou, então o Brasil está lançado, mas há um ou dois dias, não é muito, dependendo dos dados que eu esteja postando, e eu gravei com mais ou menos o lançamento de Pokémon Go, dois dias. O menino, ele estava andando, jogando Pokémon Go, sozinho, perto de um terreno lá, não sei, ele estava andando, assim, e tal, ah, meu Pikachu, aí ele viu que tinha um Pokémon perto de um carro, ele resolveu andar lá, ele andou, foi, capturou o Pokémon, aí perto, lá, lá, um pouco longe dele, lá no canto, você vai sentir um homem lá, assim, ó, sei lá, capuz preto, imagina um malandro, sabe, estava lá, cinco pernona, começando no celular, aí logo o menino, inocente, mente, ele pensou, ah, ele deve estar jogando Pokémon Go, acho que eu vou lá dar umas dicas para ele, mostraram umas Pokés Stop, pegaram umas dicas, então ele foi lá, e chamou o moço, você está jogando Pokémon Go, conclusão, ele levou uma facada, e ainda tem uma falha na minha pesquisa, esse menino, acabou levando uma facada, só que aí, eu, pelo menos, nas minhas pesquisas, nas minhas fontes, dizem que o menino levou a facada, ele explicou lá, ai, moço, não, tudo bem, eu só queria saber quem jogou Pokémon Go, quem é o Pokémon Go, tá, e o cara mudou isso aí, não está para ninguém. Ai, agora tem fontes que dizem que o menino pegou o celular e saiu andando, jogando Pokémon Go, ou se o menino foi para o hospital, se deu atendimento médico, levou um ponto e tal, depois que ele estava tudo bem, ele saiu do hospital jogando Pokémon Go. Não tem, eu, eu não consegui confirmar isso antes de gravar o vídeo, porque esse vídeo já estava muito atrasado, eu peguei o roteiro dele há muito tempo, eu não tenho como confirmar, mas isso fica a, a, a vista de vocês. Bom, uma coisa muito engraçada que aconteceu ultimamente, é uma coisa que eu, que eu canto de falar para vocês, não julguem no livro pela capa, no vídeo pela thumbnail, não julguem, porque pode ser totalmente diferente. Bom, vamos explicar agora. Aí eu ia ter três jovens, três jovens, tal, por exemplo, eu, o Rickson e o Igor, tá, eu e o Igor, vamos lá. É, a primeira coisa de capturar Pokémon, ó, a gente mandou o dia, tudo, Pokémon Pokémon, muito legal. Aí a gente viu que tinha um terreno, um terreno gigante, onde podia ter vários Pokémons, tipo terra, tipo água, tipo natureza, sei o que pode ter, tipo, água no terreno. Aí nós resolvemos, meio que, popular a pobreidade, popular a pobreidade, entramos lá, e ficamos meio que, nós tem, nós tem, tá ali, assim, eu tô aqui, ele tá assim, e tá, tá, tá todo mundo assim, mais ou menos que, por exemplo, parece que tá um olhando pra o negócio do outro, é, parece, sei lá, eu tô tirando uma coisa do bolso, tô dando pra ele. E isso, olhando de perto, você vê que eles estão jogando, mas olhando de longe, parece exatamente o que eu falei, que, sei lá, eu tô pegando negócio no bolso aqui, eu tô olhando assim, o Igor tá olhando, eu vou dar pra ele assim, bom, isso gerou um transtorno, eu não sei que direito ainda, eu não consigo dar uma notícia completa, se alguém ligou para a polícia, a polícia foi lá, ou se a polícia, automaticamente, tava lá perto e foi lá, mas, de algum jeito, a polícia acabou jogando lá perto. Bom, então, os policiais pegaram, normaram, normal, eles não saíram, saíram, pegaram uma arma, sacaram, atirando, falando, pararam, 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 mão no chão, não fizeram exagero, eles saíram andando, os meninos, o menino veio ir, veio, viu os policiais, e não fizeram nada, porque eles viram que estava certo, o policiais chegou e falou, o que que tá acontecendo aqui? Ah, ele explicou, o cara pegou e falou, ah, nós não estamos fazendo a jogada, não, não é nada que você está pensando em droga, não, pode registrar a gente, ó, a gente tá jogando lá o Pokémon GO, é um jogo assim, ó, a gente precisa andar e pegar um Pokémon, assim, na realidade virtual, a gente pega o vento com a câmera e pega, a partir do que o cara explicou para ele, para os policiais, o que era Pokémon GO, o policial chefe, que é o que tava lá no comandoando, seguidas rapidamente, que a gente tinha com os rostinhos, a gente tinha com os rostinhos, se fosse para deitar no carro e ir dormir, nós ia, ele é o chefe que comanda, ele pegou assim, colocou a mão no bolso, e as pessoas que estavam presas, que estavam lá, acharam que ele já ia, sei lá, sacar uma arma, sacar uma, 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 ah, quem não pode prender? E ele sacou o celular dele, deu na mão do cara, e falou, então basta esse jogo aí para mim, instala ele aí para mim, o que eu quero jogar também, o cara instalou para o policial, para os dois policiais que estavam junto com ele, e eles ficaram mais ou menos com um tempinho, procurando Pokémon, pegando Pokémon, ensinando um ao outro, e isso porque ainda não foi atualizado, para a gente poder trocar os itens, então fica a dica, se você quiser arrumar uns amiguinhos aí, vai num beijo escuro, né, e vai com os amigos, uma jovem de 17 anos, 17 anos ou por aí, estava jogando Pokémon Go, entrou na mania, pegou o seu celular, instalou o aplicativo, e ela estava jogando, até que ela estava um dia lá, encalada de boa, era um pouquinho tarde já, mas não era tipo assim, ah, madrugada, ela pegou e falou, ah, acho que eu vou dar uma saída, eu estou querendo pegar um Pokémon Satuátil, pegar uns Magikarp, né, Magikarp para poder evoluir o cara para um Magikarp aquele Pokémon super forte, e precisou de muito Magikarp, muito mesmo, uns 400, né, e ela falou, ah, vou dar uma andada por aí, você ficou para a mãe, então fui dar uma andada, aí ela resolveu passar perto de ver com água, ela se lembrou que tinha um lago lá perto, vamos lá, vamos lá, tudo meio de boa, pegou seu celular, começou ele aí, ah, tem Magikarp aqui, uh, aí ela pegou assim, veio pra câmera assim, né, estava pegando aquele Pokémon da hora, ela pegou assim, ah, jogou um Pokébola, jogou um Pokébola, aí eu peguei, deu um close na Pokébola, ela repetiu um negocinho, ela assim, ela não sabia se era o Pokémon que ela já tinha fugido, mas ela estava na Pokébola, ela acabou de capturar, ela acordou seu celular, ficou um olho e brilhou, e adivinha o que ela encontrou? Ela encontrou um corpo, ela não encontrou de Tápia, ela não encontrou o Pikachu, ela não encontrou um Aishu, nem nada, ele encontrou simplesmente nada mais do que um corpo, a menina encontrou um corpo boiando na água, a menina que só queria capturar, Pokémons acabou encontrando um corpo? Meu Deus, onde é que esse mundo vai parar? E bom, a menina, sei lá, teve um, como vocês vão reagir quando vocês vão fazer um corpo na sua frente? Isso porque não é com sua família, você vê um corpo, ela ficou tipo assim, ah! Depois que ela se recuperou um pouquinho desse drama, ela ficou no seu celular, teve forças para sair do Pokémon Go, ela não capturou aquele Pokémon lá, o Neuthu, ela não capturou, colocou o seu celular e ligou para a polícia, a polícia assinou, derrubou o corpo, pegou a menina, pediu as opções, mas por enquanto a polícia ainda está desvendando o caso, não há, não há relatos de que foi um assassino, não há relatos de que foi morte, ainda, eles têm a intenção de que foi um acidente, sei lá, o cara está falando, uh, uh, vou pegar uma de carpe, nossa, mano, pinçou, nossa, mano, agora que eu venho, pinçou, depois eles desvendam isso daí, aí o cara estava lá capturando o Pokémon, porque eles vêm o celular lá e a última vez que eu vi foi o Pokémon Go, ele estava lá, vou capturar o mágico, caiu, nadou, faleceu. Bom, e na nossa última curiosidade, temos um homem que acabou perdendo sua morada por causa de Pokémon Go, ah! você fala, ah, nesse mundo que está Pokémon Go, todo mundo viciado, só se fala de Pokémon Go, só se joga Pokémon Go, é só Pokémon Go, a mensagem de menino querendo fazer coisas com o cara, ele está pensando em Pokémon Go, ah, então isso é normal, todo mundo vai acabar o assinamento por causa de Pokémon Go, mas não, não é o que você está pensando, meu amigo, ele não perdeu a namorada por ficar jogando, inclusive, ele incentivou a namorada a jogar, entendeu? Por isso que ele acabou perdendo a namorada, então, vamos lá, eu sou um cara lá, um cara normal, tá bom, ele jogou Pokémon Go e tal, ah, ele jogou, aí ele falou para a namorada, ah, namorada, tem um Pokémon Go muito legal, e ela falou, ah, deixa eu ver aqui o Pokémon Go, ah, claro, toque, mas falaram a ver isso tudo aí, peraí que eu vou lá no banheiro um pouquinho e tal, eu sou no banheiro, a namorada pegou o celular dele, foi vendo os Pokémon Go, é uma coisa que ele não sabia, é que todos os Pokémon que você capturou, em 24 horas, eles aparecem no lugar onde você captura em 24 horas, tipo, eu estou andando aqui agora, ah, tem um Magikarp aqui na pizzaria, peguei um Magikarp na pizzaria, ah, tem outro Magikarp aqui na Avenida Independência, ah, capturou outro Pokémon, aí vai ficar no jornal marcado onde ela ficou, então, ela foi andando, não sabia o que fazer, acabou caindo no jornal, e ela viu que o rapaz, que disse a namorada, o cara, tudo certinho, havia capturado um PJ, PJ, na casa da ex dele, aí eu te pergunto, onde é que esse mundo vai parar, vagabundo é foda, o cara tá lá, tal, provavelmente, tudo que indica, ele queria trair a namorada, se alcançaram dela, só queria saber de cantar, essas coisas, trabalho, então, eu fui lá na casa da ex, fazer um tchutu, 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 lá lá, de que nem de exercício, oba-ova, tá, eu não sei, ele ficou lá na cama, preparado, aí a mulher dele foi lá trocar no banheiro, colocar uma coisa quente, aí o senhor dele pensou assim, ah, tem um PJ aqui, aí o que que ele vai fazer, ficar preparado lá, esquentando, não, vamos capturar o PJ, e a mais importante, porque eu preciso de vários PJs, pra poder ver o PJ, pra poder ver o PJ, pra poder ver o PJ, vamos lá, peguei o celular, peguei um Pokémon, peguei um Pokémon na casa do Mary, ouviu um barulho ali, pra descobrir um pouquinho, e a namorada dele acabou descobrindo isso, e ele acabou sendo descoberto, e a minha namorada, inclusive, descobriu que ele era, levando um belo par de shit. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, porque eu sei que esse vídeo ficou longo, eu sei, porque cada curiosidade demorou um minuto ou dois, ou três, dependendo do tanto que eu fiquei falando, então, esse vídeo vai ficar longo, eu vou testar ele, eu vou, deu trabalho, inclusive, eu acho que vocês já notaram, eu estou de chroma key, se vocês gostarem de vídeos com chroma key, eu posso trazer vídeos com chroma key, eu sei que o chroma key tá um pouquinho meio bugar, tá um pouquinho meio tchuchu, mas esse tchuchu, não sei, é meio enciascado, é por causa da câmera, a câmera não tem qualidade muito boa, então esse tchuchu vai continuar até eu comprar uma câmera melhor, e eu pretendo comprar uma GoPro, GoPro não, acho que o grupo acabou, então eu pretendo comprar uma Xiaomi, tá, pra mim poder melhorar a qualidade pra vocês, eu estou de chroma key e tal, se vocês gostaram, compartilha, eu fiz um vídeo Pokémon GO, Pokémon GO tá muito na moda galera, todo mundo tá jogando Pokémon GO, ele lançou, ele lançou, um dia depois que ele lançou, mais ou menos uma noite, nem um dia inteiro foi, minha mãe falou que queria que eu baixasse Pokémon GO pra ela, meu pai falou que eu baixasse Pokémon pra ele, que a amiga dela jogou Pokémon, que pegou Pokémon na casa dela, eu nem acho Pokémon na minha casa, tá todo mundo jogando, ó, desculpa por essas vibrações, galera, sinceramente, tá todo mundo jogando, tá, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram de gostar, se você quer mais ouvir algum vídeo de curiosidades, é só você dar um pequeno clique aqui que está passando meu último vídeo de curiosidades, ou a playlist, não sei o que eu vou colocar, esse vibrador não para de vibrar, tá, mas você pode ficar normal, de boa, tá, então compartilha, clica aqui se você quiser um vídeo de curiosidades, é isso, muito obrigado tchau